Terça-feira, o Salão Fontil Caicolidili, Plataforma Nacional B Timor-Leste, realiza diálogo público entre a comunidade e o tema que foi a decisão de desenvolvimento do setor B, saneamento e higiene, integração da ISDES na mudança climática do Timor-Leste. O presidente do Conselho Fiscal e a Esperança, e a Tina Rihonrua Tolo Nulu, que o povo teve acesso ao setor B, saneamento e higiene, que é acessível e sustentável. A razão principal é que a PMB se tem lidado no meu estabelecimento, mas a minha ajuda é que o papel e o serviço à advocacia não é que o processo é que garante a participação que a organização não-governamental israeliana foi tomada no processo de desenvolvimento de nossas políticas israelitas ligadas ao desenvolvimento e ao setor B, saneamento e higiene do Timor-Leste. A união é que a atingir a atingir as boas e a tina em 2030. Atenção do povo roto, pelo acesso ao base do setor BNB adequado, sanamento e higiene do SMB acessível e sustentável. A Itajaré vai ter a decreto-lei nº 31 para 2020 com o novo controle para a qualidade do consumo humano, mas a implementação ainda não é que o garantido. Irafat Inanesan, presidente do BTLIP-HTT, da ONU, Comunidade Cira e Territura Nacional, se dá o acesso BEMOS, também o BTLIP se esforçou a melhorar o sistema CIRAN-B existente. A CIRAN-B, a CIRAN-B. A CIRAN-B, a CIRAN-B, a CIRAN-B. A CIRAN-B, a CIRAN-B. A CIRAN-B, a CIRAN-B, a CIRAN-B. A CIRAN-B.